Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Luto e tristeza, acaba de chegar uma triste notícia. A apresentadora Ana Maria Braga demonstrou irritação durante o programa Mais Você na Globo. A atração repercutiu o trágico falecimento. Infelizmente, uma jovem de 23 anos de idade foi vítima de uma briga entre torcedores durante a partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Gabriela Anelli foi atingida por uma garrafa de vidro na entrada do Allianz Parque em São Paulo. A apresentadora Ana Maria Braga defendeu que os responsáveis pelo óbito de Gabriela Anelli sejam punidos pelo crime. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento da jovem Gabriela Anelli. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes. Márcio Novaes.